Olha, a gente abre o quadro É o Bicho de hoje, voltando a fazer uma homenagem a Nazaré Moraes, uma grande referência contra os maus tratos e sempre em defesa da causa animal. Sergipe está de luto. Lamentavelmente, Nazaré morreu aos 62 anos. O corpo dela foi encontrado em um galpão na Barra dos Coqueiros na noite da última terça-feira. Repito, a Nazaré deixa um grande legado e fará muita falta. Portanto, o quadro É o Bicho de hoje. É uma homenagem a essa grande mulher, Nazaré Moraes. Olha, a gente vai mostrar a simpatia do gatinho Reúris. Reúris, é isso o nome dele? É do gatinho Reúris. É da telespectadora Beatriz Moreira, do bairro Luzia, aqui na capital. Ele tem dois anos e adora brincar. Põe esse lindão aí, põe esse bonitão aí na tela do Balanço Geral, vá. Réuri? O que você vai pegar, amor? Ai! Hein, filho? Você quer entrar de novo na bolsa? Ei, Réuri! Ai! Vem se mandando o céu! Cadê? Cadê o meu amor? Cadê o amor da mãe? Cadê? Cadê? Obrigado, é a Beatriz. Parabéns. É Reúris, rapaz. O nome do gatinho, rapaz. É Reúris, o que? É Reúris. Um abraço, Beatriz. Olha, seguindo com o quadro É o Bicho, a gente mostra agora o cachorrinho Bibou. É dos telespectadores Luiz Oliveira e Angelita, lá no conjunto Orlando Dantas, aqui na capital. O Bibou adora descansar no sofá, bem deitado na almofada e também dá uma de intelectual, usando óculos de grau. Olha lá, olha o Bibou aí, a folga dele. Todo chique, todo chique, né? O outro pet do Luiz Oliveira e Dona Angelita é o gatinho Pimpim. Olha ele aí, com o olhar compenetrado. Todo sério, né? Grande Pimpim. Obrigado a Luiz e a Dona Angelita, que são os tutores do Bibou e do Pimpim. Parabéns a eles, obrigado por terem encaminhado as imagens aqui. O olhar, o olhar firme, né? É do Pimpim. Olha, e quem vem agora é o gato Chorão, do telespectador Bispo Brito, morador do conjunto Eduardo Gomes em São Cristóvão. Bota o Chorão aí na tela, que agora eu tô curioso. Olha o Chorão aí, ó. Aí na sala da casa, o Bispo explica que o nome do pet é Chorão, porque ele chora por tudo. Chora pra comer, chora também depois de comer, né? Enfim, a choradeira quem chora é ele, né, Chorão? Assista ao Balanço Geral pra ficar calminho, Chorão. E para de chorar, meu irmão. Olha lá aí o Chorão, né? Olha o Chorão aí, ó. Chora pra comer, chora depois de comer. Olha, e de São Cristóvão, agora a gente vai ao município de Itapuranga da Ajuda para mostrar o gato Chumbinho. Olha só, bota o Chumbinho aí. Olha a vida boa do Chumbinho. O Chumbinho passa a maior parte do tempo assim, ó, dormindo. Por isso, está todo gordinho, né? Todo roliço. E o tutor desse folgado aí é o telespectador Claudio Honor, do povoado Sapé, lá na cidade de Itapuranga da Ajuda, a quem agradeço e envio um abraço apertado. Mas acorda o Chumbinho, né? Porque o programa ainda está no ar. Acorda aí, Chumbinho, meu irmão. Acorda. E agora nós vamos aos pedidos de ajuda. Olha, um telespectador entrou em contato com a nossa produção para pedir, para, pedir, para localizar, tentar localizar a cadelinha Amora, que desapareceu no Horto do Santa Maria. O telespectador informou que o filhinho está sofrendo bastante, sentindo a falta do animal. Então, quem tiver alguma informação sobre a cadelinha Amora, por favor, entre em contato pelo telefone. Anote aí, 998902031. 998902031. Se você não teve como anotar, pode mandar aqui para o zap do Balanço Geral. Olha, já este cachorrinho, que nós vamos mostrar agora, está perdido ou foi abandonado. Um telespectador nos informou que há algumas semanas ele está no bairro Cidade Nova, aqui em Aracaju. Se você é o tutor ou conhece o tutor deste animal, pode encontrá-lo. Então, você entra em contato com o 8858-8100. É o 8851-8100 para localizar o tutor, o proprietário deste animal.